Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Que entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos Sinto dizer Eu te amo mesmo Está rumo pra te passar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos Não vão nas coisas que a gente vive Não cabe mais só ser Não cabe mais nenhum segredo Não cabe mais nenhum segredo Não cabe mais nenhum segredo E quando eu digo que eu já nem quero A frase fica pelo abenço Não cabe mais nenhum segredo Não cabe mais nenhum segredo Para a sua vida Não cabe mais nenhum segredo 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 Não cabe mais nenhum segredo